Paraná e Paraná 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 Eu vou chamar pra Angola 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 Foi o Deus que me deu, foi o Deus que me dá, capoeira de Angola para a gente irradiar Foi o Deus que me deu, foi o Deus que me dá, capoeira de Angola para a gente irradiar Capoeira de Angola para a gente irradiar Capoeira de Angola para a gente brincar